A vareza, vamos pegar o conceito de avareza em Aristóteles, em Sêneca, em Santo Agostinho e em Vinícius de Moraes. Como é que a música também traz vários elementos da filosofia, como é que dá para a gente pensar por meio da música. A vareza, sentimento estranho, ruim, né? Ontem quando a gente explicou sobre a vareza, falando que a aula de hoje seria sobre a vareza, nós falamos que a vareza é um dos sete pecados capitais. Só para a gente lembrar, os pecados capitais são soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Aliás, o tema de amanhã é preguiça. Então, vamos falar de um outro pecado capital amanhã que é da preguiça. Mas vamos lá na vareza. O que é essa tal de avareza? A gente chama o avarento, aqui numa linguagem mais popular, de pão duro, não é isso? Fulano é pão duro, fulano é mesquinho, fulano não ajuda ninguém, ele é muito viciado nos bens que ele tem, ele tem uma dureza de coração muito grande, ele não é generoso com ninguém, nem com ele mesmo. Porque o avarento, ele não é só apegado às coisas para que outras pessoas não usufruam daquilo que ele tem. Ele não se permite usufruir do que ele tem. O avarento tem tanto medo de perder aquilo que ele tem, tanto medo, ele tem um desespero tão grande de perder as coisas que ele tem, que ele não gasta nada. Então, ele pode ter uma grande fortuna material, ele pode ter muitos bens, mas esses bens não são utilizados por ele, porque ele está trancado dentro dele mesmo. Estou trancado em mim mesmo. Você conhece algum avarento? Aquela pessoa que vai arrumar o carro e aí leva lá numa oficina, aí a pessoa que trabalha naquela oficina fala assim, não, tudo bem, a gente vai arrumar isso e se o senhor quiser a gente faz uma revisão na peça tal. Ah, então está bem. E aí sai. Aí ele não perguntou o preço daquilo. Aí ele vai ficando angustiado. Ligo, pergunto o preço, falei para fazer, se for caro, o que vai acontecer. Porque assim, não é que você pode falar assim, ah, mas eu sou comedido, eu não tenho tanto dinheiro. Isso não é avareza. Avareza é uma doença que vai corroindo os meus sentimentos. Eu vou pensando naquilo o tempo todo, eu tenho medo de perder o que eu tenho o tempo todo. Não é ser uma pessoa organizada e falar assim, não, peraí, eu não tenho dinheiro para comer fora todos os dias, eu vou comer fora uma vez por mês, que é o dinheiro que eu tenho. Eu tenho amigos que têm dinheiro para ir todos os dias e eu não quero me aproveitar desses amigos também, então eu vou sair uma vez por mês para isso. Eu não consigo fazer uma viagem todo mês, eu vou economizar um pouquinho para fazer uma viagem por ano, porque eu preciso ter uma reserva para cuidar dos meus filhos, porque eu tenho uma mãe mais velha, porque tem um pai assim, pode precisar de mim e tal. Isso não é avareza. Isso é uma organização da mente da gente. A avareza, ela é corrosiva. A avareza, ela é destrutiva dentro de mim mesmo. Eu não durmo pensando no medo que eu tenho de perder aquilo que eu tenho, na preocupação que eu tenho com aquilo. Eu brincava com os meus alunos, a gente geralmente no final do ano, os alunos de mestrado, doutorado, PUC, no final do curso a gente saía para almoçar, para comemorar ali. O avarento já fica preocupado assim, mas e se alguém tomar vinho? E se tiver que dividir o vinho? E se eu não tomar, eu vou ter que pagar? E se eu não sei o quê? Eu estou sempre ali, dentro de mim mesmo, meio que atrapalhado com a minha própria ausência de compreensão de que eu sou o dono das coisas, e não as coisas mandam em mim. Eu sou o dono do meu dinheiro. Não é o meu dinheiro que é dono de mim. O avarento, ele tem a visão ao contrário. O dinheiro é dono da pessoa que é avarenta, e não a pessoa é dona do próprio dinheiro. Vamos lá para a filosofia. Aristóteles, que é um filósofo que a gente fala bastante aqui, que é o filósofo do meio termo, sempre tem que encontrar um caminho, não vai para um extremo nem para outro extremo, não exagera de um lado, não exagera de outro lado, consegue encontrar esse meio termo, o meio desse caminho. Aristóteles dizia o seguinte, você não pode ser avarento, e você não pode ser pródigo. Prodigalidade aqui. A prodigalidade na visão aristotérica é aquela pessoa que gasta tudo o que tem. Então eu saio distribuindo aquilo que eu tenho. Eu recebo no começo do mês, uma semana depois não tenho um tostão. Paguei para um amigo, paguei para uma amiga, paguei para o meu irmão, e aí eu não tenho dinheiro nenhum. A prodigalidade, diz Aristóteles, demonstra uma carência muito grande nossa, e uma vontade, sem que a gente perceba, de querer comprar as outras pessoas. Então eu quero comprar a mulher que eu amo, o homem que eu amo, eu quero comprar o meu amigo, a minha amiga, eu quero comprar alguém da minha família, eu vou lá e compro uma joia, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não tinha cartão de crédito na época de Aristóteles, não dava para colocar em prestações aquilo que se comprava, mas a pessoa gastava tudo aquilo que ela tinha. E isso é uma coisa ruim, é um desequilíbrio, é um excesso, diz ele. O excesso é a prodigalidade, e a falta é a avareza. Mas ele diz o seguinte, Aristóteles, os pródigos, mesmo que eles tenham um excesso, mesmo que eles não consigam chegar ao meio termo, pelo menos eles beneficiam algumas pessoas. Eu estou dando presente para algum, eu estou dando uma gorjeta maior do que talvez eu pudesse dar, eu estou comprando uma coisa maior para alguém assim, então eu beneficio algumas pessoas. O problema do pródigo, diz ele, é acabando o dinheiro, você ir buscar o dinheiro em fonte errada, para sustentar aquele luxo que você tem, não poderia ter. Então, não é que ele acredite que a prodigalidade seja uma coisa boa, você gastar tudo o que você tem, que isso seja bom. Ele não acredita nisso. Mas, na comparação do pródigo e do avarento, o avarento é pior do que o pródigo. Porque o pródigo, ele tem uma abertura, ele tem um movimento, ele quer agradar as outras pessoas, ele poderia agradar as outras pessoas com a presença dele, não precisaria comprar coisas para as outras pessoas. Haveria muitas maneiras de agradar as outras pessoas, mas ele acaba meio incorreto naquilo que a gente faz. Está com problema no Face? Alguém aqui está... Eu estou no Face também, não estou? O pessoal do Face está acompanhando aí? Não, tem muita gente aqui no Face. Alguém me perguntou aqui, Sônia, você não conseguiu entrar pelo Face? As pessoas do Face estão... Gratidão, obrigado. Vocês estão vendo? Me dá um sinal alguém do Face aqui, só para ver se está funcionando. Eu acho que está. Acho que hoje em Insta e Face... Cris, Indaiatuba, está funcionando o Face? Você mandou uma mensagem agora? Super! Carmen disse que está funcionando o Face. Então, os dois estão funcionando. Obrigado. Então, o pródigo, vai dizer Aristóteles, o pródigo, ele... Isso, o pródigo é uma mão aberta, exatamente. O pródigo é uma mão aberta e ele só exagera naquilo que ele faz. Ele quer agradar as pessoas de tal maneira que ele acaba exagerando. Mas ele faz o bem para algumas pessoas. Agora, o avarento não faz bem para ninguém, nem para ele mesmo. O avarento, ele vai se trancafiando dentro dele e ele sofre muito em qualquer possibilidade de gastar dinheiro. Imagina um avarento, né? Foi lá na 25 de março, comprar uma coisa numa loja, aí comprou uma coisa que estava em promoção e, de repente, ele passa em duas lojas depois e aí ele vê aquela mesma coisa um pouquinho mais barata. Não é nem um valor, é que dá um sofrimento nele. Por que eu não fui na outra? E vai um tumulto imenso na cabeça dele. O meio termo, diz Aristóteles, é o liberal. Ele não é pródigo, nem é avarento. Ele consegue encontrar o caminho da liberalidade. Ele sabe administrar bem a sua vida. Ele sabe gastar dinheiro, ele sabe viver bem, ele sabe desenvolver bem as suas coisas, a sua história. Ele consegue fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ele consegue economizar um pouco para ele. Vamos ver o que o Sêneca, isso que eu falei é de Aristóteles. Vamos ver o que o Sêneca fala sobre a avareza. É parecido com Aristóteles. Ele diz o seguinte, você gasta muito, não é, Renato? Ele diz o seguinte, para a nossa avareza, o muito é pouco. Para a nossa necessidade, o pouco é muito. Eu já vou entrar nos sentimentos. Para a nossa avareza, o muito é pouco. Para a nossa necessidade, o pouco é muito. O avarento, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, porque ele precisa guardar aquilo que ele tem. Olha uma outra coisa que Sêneca fala. Ao avarento, falta-lhe tanto o que tem, quanto o que não tem. Ao luxo, faltam muitas coisas. A avareza, faltam todas. Está comparando aqui, né, o que Aristóteles está dizendo da prodigalidade e da avareza. Os avarentos amealham como se fossem viver para sempre. E os pródigos, como se fossem morrer amanhã. Então, o pródigo, ele gasta tudo, porque ele acha que ele nunca vai precisar daquele dinheiro. E o avarento acha que vai viver para sempre, então ele precisa de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Os acumuladores, que é uma palavra instigante no processo da avareza. Mas eu quero ampliar agora, alguém falou assim, e a questão dos sentimentos? Uma pessoa avarenta, ela também é avarenta nos sentimentos. Um pai avarento, acha que a sua filha é dele, que ela não vai poder namorar ninguém, que ela não vai poder estar com ninguém, que ela não pode dizer para outra pessoa, eu te amo porque é um outro homem e não seu pai. Isso leva um homem à loucura, quando ele tem um processo da avareza. O avarento nos sentimentos é uma pessoa que se sente, ela está tão trancada nela mesma, está tão trancada, está apodrecendo a ela mesma, que ela também é assim na sua relação com os outros. Quando eu falei aqui da generosidade, eu disse que é muito triste quando a pessoa, ela não tem nem a generosidade de elogiar uma outra pessoa que vive com ela, que trabalha com ela, e se preocupar com o outro. O avarento está fechado nele. Não elogia, não fala das suas coisas, não permite que as pessoas conheçam um pouco os seus sentimentos, não fala das suas fragilidades, que é algo natural numa relação de amigos. Você não precisa sair falando das suas fragilidades para todo mundo, mas para os seus amigos. Por que não compartilhar as coisas, os sentimentos que você tem, os afetos que você pode distribuir, mesmo que você já tenha sofrido? Mesmo que você tenha sofrido uma história de amor, mesmo que você tenha sofrido uma história de amizade, mas há outros amores chegando, há outros amigos chegando. Eu não posso julgar a história que virá com base na história que se foi. Aquela história foi. Doeu, foi ruim, não foi uma coisa boa para mim. Mas se eu for avarento na maneira de me relacionar com as novas pessoas que vão surgir, eu nunca terei ninguém. Eu não terei amores, eu não terei amigos. Porque amizade, o amor, ele é muito mais exigente do que amizade. Muito mais exigente. Quando não há um companheirismo do amor, não tem amor. Quando você percebe que você tem que amar por dois, tem alguma coisa errada. Quando você percebe que você tem que implorar que a outra pessoa te veja, te sinta, te perceba, tem alguma coisa errada. você está tendo uma relação com alguém que é avarento de sentimentos. E é muito difícil isso. Não que as pessoas não possam mudar, mas as pessoas só mudam quando elas levam um grande susto, um grande choque. Quando elas têm uma angústia muito grande dentro delas mesmas, e de repente elas percebem assim, o que eu fiz? Quantas histórias de amor em que uma pessoa foi avarenta no sentimento, foi avarenta no amor com o outro, e só depois que acabou aquela história, que ele sentiu que amava de verdade, e aí acabou. Não deu valor. Não é comum você perceber amores que não dão valor um por outro. Porque como já conquistou mesmo, como está ali. É interessante isso. Esses dias um amigo meu estava falando da sua namorada, e ele falou para mim, sabe, Xalita, ela fala assim para todo mundo, e não para mim o tempo todo. Para mim é sempre não. Para todo mundo é assim. É um convite, é uma live, é uma qualquer coisa. Chamou, ela está disposta. Comigo é sempre não. E eu vou me sentindo nada assim, porque é horrível esse tipo de sentimento. Não tem sentimento para mim. Se essa percepção é real, porque às vezes a gente está enganado também. Se essa é uma percepção real, meu amigo, dobra a esquina. Não dá para ficar esperando que um dia a pessoa que você acha que te ama vai demonstrar amor. Porque nessa forma de amor, no amor eros, o amor entre duas pessoas, você precisa ter reciprocidade. O amor amigo é um pouco mais leve, mas também você não tem histórias de amor, de amizade com alguém avarento. O avarento não tem amigos. Ele não consegue ter amigos. Vamos pegar esse sentimento e agora chegar em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que a gente conhece como santo, um grande santo, um doutor da igreja, autor da Suma Teológica, é um grande filósofo também. E ele fala da avareza como um elemento filosófico primeiro. Ele é aristotélico, então ele repete o que Aristóteles fala, explica o avarento e o pródigo. Ele quer um meio termo, um encontro desse meio termo. Mas aí Tomás se aprofunda no tema do trancafiamento. E olha que coisa interessante. É um dos comentários, gostou do dobra a esquina? Se a pessoa que você está amando tanto não está te amando, meu amigo, dobra a esquina. Lá na outra esquina vai aparecer alguém. Não tenha pressa, mas vai aparecer alguém. Mas veja, o que Tomás de Aquino diz? Na nossa vida, a gente pode viver na terra um pedaço do céu ou um pedaço do inferno. Aqui na terra. Isso se dá plenamente depois da morte. São Tomás de Aquino não fala no céu simbólico de fogo eterno ou de... Para ele, o céu é uma abertura para você se encontrar com Deus ou é um trancafiamento para você viver no inferno. Para São Tomás, o melhor exemplo daquele que vive o inferno é o avalito. Porque eu estou fechado e inferno é fechamento. Céu é abertura. Lembra do exemplo que eu dei para vocês da metáfora do céu e do inferno numa das aulas, não me lembro qual, mas que alguém morreu e Deus o recebeu e falou assim, você quer conhecer o céu e o inferno para ver como funciona? Quero. Vamos primeiro para o inferno. Ele chegou no inferno, muita comida, uma mesa farta e aquelas pessoas muito magras, desnutridas, acabadas, entristecidas. Ele ficou olhando assim, e falou assim, nossa, mas com tanta comida, por que eles estão assim? Foram para o céu, muita comida, muita comida e todo mundo muito feliz, sorridente, vibrante, alimentado, saudável. Falei assim, senhor, eu não estou entendendo. É mais ou menos a mesma comida de um lado e de outro. O que acontece ali? Qual é a diferença, então, do inferno para o céu? Aí o senhor explica para ele, veja, os garfos são muito longos, eles não conseguem comer, alimentar a si próprios. Cada um coloca comida no garfo, vai comer, e aí toda a comida cai. No inferno, eles não conseguem imaginar que existe uma outra possibilidade, então, por isso, eles nunca se alimentam. Já no céu, eles perceberam que se um colocar comida na boca do outro, todos eles estarão alimentados. Isso é bem a visão de São Tomás de Aquino. O céu é a abertura. Você conhece um avarento feliz? Você conhece alguma pessoa que guarda dinheiro, que acumula dinheiro, que não reparte nada com ninguém, que quando chega alguém em casa, tranca os armários, não é? Tem isso. Eu vou trancar o meu armário para que a moça que trabalha na minha casa não possa comer nada. Eu vou comprar aqui uma bolachinha água e sal para ela, porque está muito bom. Tem uma manteiga mais barata que eu vou deixar ali para ela, e ela já se alimenta disso. Eu não quero que ela coma o meu queijo, eu não quero que ela coma a manteiga, que eu compro um pouco. Quer dizer, o avarento nem manteiga boa compra, mas ele vai guardando as coisas e o tempo todo preocupado com isso. Imagina, um avarento que tem netos, avô e avó amam os netos brincando na casa, comendo as coisas que tem, o avarento tranca tudo, porque tem medo de acabar aquilo que ele tem. Então, ele vive o inferno na Terra. Ele vive esse sofrimento, esse trancar em si mesmo na Terra. E o generoso vive o céu na Terra, porque é lindo, né? É lindo você poder ajudar alguém, você poder compartilhar alguma coisa com alguém, você poder dividir aquilo que você tem com alguém, você faz uma comida gostosa para comer sozinho, até dá, nesse momento de pandemia a gente se acostumou um pouco com isso. Mas não é tão legal você poder oferecer um jantar para uma pessoa que você gosta. Você aprendeu a fazer pão, você quer compartilhar isso com alguém, você quer que alguém coma do pão que você fez, você fez aquele bolo, aquela torta, imagina, o avarento vai fazer o bolo, esse bolo dá para uma semana se eu comer sozinho. Se vier alguém comer comigo, não vai dar para uma semana. Então é melhor eu deixar o bolo aqui. Mas que graça tem a vida! Que graça tem receber um troféu se você não tiver alguém para abraçar, para celebrar com você a conquista daquele troféu, a vitória daquele troféu. Para que eu quero acumular tanto? Olha aqui de novo isso que o Aristóteles fala, né? Os avarentos amealham como se fossem viver para sempre. Quem é que vai viver para sempre? Você não vai levar nada com você, caixão não tem gaveta. Você não vai levar suas coisas, quando você morrer, sua alma vai para uma outra dimensão. Independentemente da sua crença religiosa, não há nenhuma crença religiosa que ache que você vai levar as coisas para o céu, para o paraíso, para a plenitude da vida, para uma vó, enfim, cada um tem a sua religião, a sua crença, mas nenhuma delas acha que as coisas que você tem, você levará com você. Planejar a vida é algo importante. Eu dou algumas broncas carinhosas em amigos meus que gastam tudo e que ganhavam bem em algum momento, gastaram tudo e aí de repente ficaram desesperados. Gasta, aproveita, mas saiba guardar alguma coisa. viva com alegria das coisas que você tem, mas saiba que você pode precisar das coisas, mas com leveza, com tranquilidade, sem exageros. Vamos para Vinícius de Moraes? Olha que lindo isso aqui do grande poeta Vinícius de Moraes. Essa é uma canção dele com Edu Lobo. É, caixão tem gaveta. Eu no começo abria colocando algumas músicas, eu gosto muito de dar aula de filosofia por meio de músicas, eu uso muito músicas com meus alunos, mas aí travava o face, porque de jeito solta mesmo um trechinho da música que tem direito autoral, enfim. E aí não sei nem como funciona isso, vamos aqui lendo as músicas também. Olha que lindo essa canção aqui. O que é que tem sentido nessa vida? O que é que tem sentido nessa vida? Não vai ser casa e comida, cama fofa cobertor. não vai ser ficar mirando os astros ou então andar de rastros pelas sendas do Senhor. Para muitos é o dinheiro ir de janeiro a janeiro de pé no acelerador. Eu sinceramente preferia uma vida de poesia na vigília de um amor. Há quem creia em ter status, sair em fotos e fatos, ter ações ao portador. Eu só acredito em liberdade e estar sempre com saudade de viver no grande amor. É bem legal esse livro. São as letras de Vinicius de Moraes e companheiros. Mas lendo isso, você vai ficar preocupado. Ele não está dizendo que as pessoas não devem ter casa ou cama, não interpretem isso aqui ao pé da letra. mas ele está dizendo que a coisa mais linda da vida é ter um amor. É ter um amor. E o avarento nunca terá um amor. Não tem como. Ele pode até casar com alguém, ele pode ter uma história com alguém, mas ele não terá um amor porque o amor é uma experiência de generosidade. O amor é uma experiência de cuidar. O amor é uma experiência de abertura do coração. O avarento não conseguirá fazer isso. Aristóteles tem tanta preocupação com o avarento que ele diz assim, olha, a avareza é incurável. É uma doença incurável. Eu não sei se de fato ele achava isso, pela complexidade textual de Aristóteles, me parece que ele não achava isso. Mas é como se você dissesse assim, toma muito de todos os vícios da alma humana, a que mais me preocupa a dizer a ele é a avareza. Tomás concorda com isso, mas coloca o egoísmo junto, a soberba junto. Porque para Tomás Jaquino, a avareza me leva a isso. Tomás Jaquino vai dizer, uma outra coisa interessante dele, que a avareza tem umas filhas. Olha quais são as filhas da avareza para ele. A avareza, meus amigos, tem umas filhas. São elas a traição, a fraude, a mentira, o perjúrio, a inquietude, a violência e a dureza de coração. dureza de coração. Pessoa avarenta tem um coração duro com ela mesma, com ela mesma. Eu tenho dinheiro, aí eu queria tanto comprar uma coisa, aí eu olho, aí eu pesquiso, aí eu vou, aí eu sofro se eu for comprar aquilo, mas eu queria tanto, eu queria tanto ter essa, o que eu queria ter? Essa toalha de mesa, e aí eu vou, mas eu olhei o preço em um lugar. Não, às vezes uma coisa profundamente útil, eu queria ter uma cadeira boa, porque eu escrevo, eu trabalho, e eu tenho dinheiro, aí eu pesquiso um valor, aí eu pesquiso outro, aí eu vou, aí eu pego, aí eu vou sofrendo, aí eu acabo comprando uma cadeira que não é boa, aí eu fico com raiva de mim por ter comprado a cadeira que não é boa, aí eu minto para mim, minto, eu traio a mim mesmo, eu traio ao outro com isso, eu vou enrolando as pessoas. O avarento, quando vai fazer um negócio, ele acaba mentindo para levar vantagem na relação da pessoa com quem ele está dialogando ali. Hoje, até no mundo negocial, você fala que o bom negócio é um bom negócio para os dois. É feio você falar, enganei a pessoa, coitada, ela achou que estava pagando barato e pagou caro, porque eu fico, é feio isso, não é nobre, não te leva, não é uma vontade bonita da sua vida. A gente ainda vai ter uma aula sobre vontade, mas avareza, ela é uma homicida da vontade. A avareza mata a sua vontade. A vontade é uma coisa boa, a vontade é uma ampliação da minha vida que me leva a um caminho fundamental. As vontades, elas podem ser nobres ou não tão nobres, mas a vontade é o motor daquilo que eu faço. Uma pessoa sem vontade é uma pessoa apática, sem ânimo. O avarento, ele é apático. Aquela visão do tio Patinhas, que ficava com aquele monte de dinheiro, com medo de que alguém pegasse sentado em cima daquilo e não usufruindo nada daquilo. É um pouco essa visão da maneira do avarento de achar que alguém pode pegar aquelas coisas e ele não consegue usufruir. É tão gostoso a gente usufruir do que a gente tem. das coisas simples que a gente tem. Compartilhar com os outros. A simplicidade, na verdade, é o que alimenta a nossa vida e que nos aproxima de Deus. Então, um arroz com feijão gostoso, com vinho, com uma farinha, uma couve refogada, eu amo couve refogada, com feijão, que prato delicioso. É um prato que não custa caro. Aí você tem dois amigos que vão comer com você ali. Não é mais gostoso do que você comer sozinho? Ah, mas se eu convidar esses amigos, eles podem achar que poderão vir sempre. E se me convidar, eu não vou na sua casa para você não vir na minha, você tem a boca grande, vai comer minha galinha. eu nem aceito os convites dos outros com medo que os outros queiram vir até mim e consumam as coisas que eu tenho. É muito triste isso. É muito triste. Agora, pensa um pouquinho em você. Eu estou vendo, estou passando os olhos porque vão passando muitas mensagens e sempre as pessoas dizendo assim, eu conheço alguém que é assim, eu conheço. Eu vi muitas pessoas dizendo que bolinho de chuva, uma delícia. muita gente dizendo que gasta todo o dinheiro que tem, que não é que seja uma coisa boa também, mas eu não vi ninguém aqui dizendo assim, olha, eu assumo que eu sou avarento e eu quero mudar um pouco aquilo que eu sou. Eu queria que sempre, assim, nos nossos encontros, que a gente refletisse um pouco sobre o que a filosofia pode fazer para nos ajudar a viver melhor. Esse é um dos grandes objetivos da filosofia. Ela precisa nos ajudar a viver melhor. Então, esses encontros que a gente tem aqui, pegando alguns filósofos, claro, se alguém gostou de Aristóteles, quer ler um livro de Aristóteles, eu falo de Aristóteles e depois você vai e pesquisa um pouco mais. Falei de Sêneca. Sêneca é um filósofo super fácil de se ler, é muito tranquilo, é uma forma prática de filosofia, é um filósofo que tem uma base estoica, romano, que, na verdade, ele foi o grande influenciador de Nero no momento bom do Nero. antes de Nero enlouquecer, matar a mãe, colocar fogo em Roma, mas ele conseguiu estar perto dele e ele tem um pensamento todo baseado em questões morais, de costumes, de comportamento. também, quando a gente for falar da preguiça, a gente vai falar um pouco dele também. Mas, aí vocês vão lendo a língua. É legal quando a gente percebe na filosofia e para e pensa assim, será que eu sou um pouco isso? Será que eu sou generoso? Será que eu sou avarento? Será que amanhã, será que eu... O que é essa preguiça que ele fala? Preguiça é mais profunda do que vocês acham do seu ponto de vista filosófico. Preguiça não é estou com sono, vou dormir até mais tarde. Não, a preguiça é uma preguiça de alma, mas a gente vai ver o que é amanhã. Deixa eu mandar beijo para vocês aqui. Estamos terminando já. Eu não sou avarento, mas conheço pessoas que são, é muito triste, morre, fica tudo por aí, para a família. Tiago, forma filosofia esse ano. Tiago Gomes, que legal! Mais um colega, filosofia, Simone faz um monte de comida diet. A Eliane, pede para eu ensinar a fazer o macarrão com limão. É, mas aí eu tenho que fazer na cozinha, né? O dia da gula, vou ensinar o macarrão com limão. A Maria José Delbel, você nos ajuda a viver melhor com seus livros, suas palestras. Obrigado. A Maria de Três Pontas, terra do Beato Padre Vitor, Clarice Lemos, gratidão professor, estou aprendendo muito. Justina de Santo André, é um beijo para você. Repete, por favor, o nome do filósofo. Luísa, hoje a gente falou de três filósofos. São os de Aristóteles, Sêneca e Tomás de Aquino. Falamos de três filósofos. Aristóteles e Sêneca são dois filósofos da filosofia antiga. Aristóteles é um filósofo grego, Sêneca é um filósofo romano. Sêneca é pós-aristotélico. Sêneca pega um pedaço da vida de Cristo, inclusive, depois um pedaço da vida de São Paulo. É esse período. Aristóteles é 200 anos antes. E falamos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um filósofo da Idade Média. Um beijo para o meu amigo Miro. Miro. Eu falei do Miro que algumas vezes ele estava em Bananal. Ele é americano, estava tentando voltar para os Estados Unidos, conseguiu voltar e está acompanhando a gente de Nova Iorque. Que honra. Muito legal. Obrigado. Sêneca, simonizando que a brevidade da vida é bom demais esse livro. Bem, então amanhã vamos falar sobre preguiça. Eu quero ver quem vai admitir que tem preguiça. A gente tem a preguiça normal, a preguiça das nossas convivências e essa preguiça filosófica que é uma preguiça mais profunda. Um beijo para São Luís do Maranhão, Márcia. Obrigado para o carinho de vocês. Então, até amanhã. Bom que ninguém disse que é avarento aqui.